Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Começou a valer nesse sábado 17 de setembro o prazo que protege candidatos às eleições municipais de 2 de outubro a serem detidos ou presos. A medida de proteção é garantida pelo Código Eleitoral e serve para que autoridades policiais ou judiciais não possam cometer eventuais abusos na tentativa de interferir nas disputas pelo voto. Os candidatos só podem ser presos ou detidos em casos de flagrante e se houver a prisão, o candidato deve ser levado imediatamente a um juiz para que o magistrado avalie, no mesmo momento, a legalidade do ato. Entre os casos que permitem a prisão de candidatos estão os flagrantes por compra de votos, transporte irregular de eleitor, boca de urna e outros crimes eleitorais. Apesar da proteção, não é incomum que candidatos sejam presos mesmo durante esse período. Apesar da proteção, não é incomum que candidatos sejam presos. Apesar da proteção, não é incomum que candidatos sejam presos. Apesar da proteção, não é incomum que candidatos sejam presos.